Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, como que vocês estão? Estão bem? Aqui quem tá falando é o Leo e tô super ótimo aí, tranquilo, pronto pra te ajudar a resolver mais uma questão do exame de suficiência Mas antes eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde eu tô passando o mouse Clique no botão inscreva-se para poder então assinar o Contabilidade TV É grátis, é muito fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões do exame de suficiência E questões comentadas aí, passo a passo, teorias, videoaulas, pra poder aprimorar o seu conhecimento contábil e empresarial Curta também a página no Facebook, facebook.com.br, contabilidade.tv Muita gente bacana já curtiu lá, só tá faltando você Primeiro exame de suficiência de 2016 Questão 33 De acordo com o Código Tributário Nacional, quanto a obrigações, fato gerador, sujeito ativo e passivo Julgue as afirmações abaixo como verdadeiras ou falsas e, em seguida, assinale a opção correta O item 1 fala Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para sua ocorrência Aí você vai marcar se é verdadeiro ou se é falso No 2, mesma coisa No 3, mesma coisa No item 4, mesma coisa Você vai marcar aqui do lado, verdadeiro ou falso E por último, ele quer saber a sequência correta A letra A fala que as duas primeiras são falsas, as duas últimas são verdadeiras A letra B já diz uma coisa A letra C diz outra coisa A letra D de dado fala outra coisa Peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder de acordo com o seu conhecimento no CTN Código Tributário Nacional Daqui a pouco eu tô de volta e vou dar uma dica aí pra vocês Mas primeiro tentem resolver sozinho Logo eu tô de volta Pessoal pausaram o vídeo, tentaram responder Como é que foi? Tava fácil? Tá difícil? Bom, vamos analisar então O que que significa aí obrigação tributária Vamos dar a dica do vídeo de hoje então Pra você resolver A obrigação tributária principal é a entrega de dinheiro Principal é isso Principal é dinheiro, viu gente Então existem dois tipos de obrigação Tem a principal e tem a acessória A obrigação tributária principal é a entrega de dinheiro ao Estado Ou seja, você pagar imposto, pagar tributos aí Taxas, enfim, pro Estado Proveniente de pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária Tendo sempre conteúdo patrimonial É a obrigação de dar, ou seja, pagar ao sujeito ativo Sujeito ativo aí se entende como Estado A obrigação tributária principal decorre sempre de lei Ou seja, somente a lei poderá instituir um tributo Bem como somente a lei gerará uma obrigação tributária principal Isso aqui é a definição aí de obrigação tributária principal, segundo o CTN E agora tem a obrigação tributária acessória As obrigações tributárias acessórias são os deveres instrumentais exigidos pelo sujeito ativo Com o intuito de assegurar o interesse da arrecadação dos tributos E também para facilitar a atividade de fiscalização no sujeito passivo Essas obrigações não estão relacionadas no sentido de dependência com uma determinada obrigação principal Podendo existir independentemente desta Servem para viabilizar o cumprimento de possíveis obrigações principais de outros tributos Como, por exemplo, na emissão de uma nota fiscal ou de uma operação isenta de CMS É exigida a emissão porque se presta para controlar contabilmente sua receita Para repercussão em outros tributos Como as contribuições ao PIS e a COFINS E para o Imposto de Renda e a CSLL Bom, obrigação tributária acessória é toda aquela que não é principal Que não envolve dinheiro Então, por exemplo, fazer uma emissão de nota fiscal É, de certa forma, uma obrigação tributária acessória Agora você pagar Pagar mesmo o boleto do imposto, do tributo Como, por exemplo, pagar um boleto do carnê do IPTU Quando você está pagando, é uma obrigação tributária principal Se não for de pagar, aí é acessória Belezinha Aqui eu trouxe um outro exemplo para facilitar a resolução do exercício É a sujeito ativo e passivo Sujeito ativo é sempre o físico Entender como o governo, a prefeitura e daí por diante É quem recebe os tributos, os impostos E sujeito passivo é a gente, é que paga Nós estamos lascados pagando aí E no meio aqui tem um contador aí Que faz toda parte, os trâmites aí Mas, né, o que interessa para a gente é o sujeito passivo E o sujeito ativo Sujeito passivo é quem se ferra pagando E sujeito ativo é quem se dá bem ganhando aí A arrecadação dos impostos, das taxas e por aí vai Contribuições Agora então fica muito mais fácil responder a questão, né gente De acordo com o Código Tributário Nacional Quanto a obrigações, fato gerador, sujeito ativo e passivo Julga-se afirmações abaixo, como verdadeiras ou falsas E em seguida assinada a opção correta O item 1 falava o seguinte Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei Como necessário e suficiente para a sua ocorrência Sim, realmente, né Fato gerador da obrigação principal tem que ser definida em lei E está absolutamente correta Que o item 1 é verdadeiro O item 2 fala Sujeito ativo é a pessoa a quem cabe realizar o pagamento Não, lógico que não Esse aqui é o sujeito passivo O sujeito passivo é a pessoa a quem cabe realizar o pagamento Então está errado aqui o item 2 Não vou nem ler o resto O item 3 fala A obrigação tributária principal corresponde a sujeitar-se A atividade de fiscalização exercida pelo ente tributante Não, nesse caso seria uma obrigação tributária acessória Então está errado o item 3 E por último o item 4 está correto Ele fala que o sujeito passivo da obrigação principal Diz-se contribuinte quando tem relação pessoal e direta Com a situação que constitua o respectivo fato gerador Então a sequência correta é o primeiro verdadeiro O 2 falso, o 3 falso E o último verdadeiro Então a obrigação letra C De Corinthians, de Coringão Coringão Chop C de Chop De Contabilidade C de Ciências Contábeis De Corinthians É a obrigação letra C Na dúvida gente Na dúvida fala o seguinte Marca C que dá certo Siga no Instagram Arroba Contabilidade TV E Muito importante no final Arroba Contabilidade TV E Instagram E se ainda assim Ficou alguma dúvida Na questão Manda um e-mail para Contabilidade TV Arrobaultimei.com Vou ter o maior prazer em responder Se quiser apostilas aí de CTN Código Tributado Nacional Direito Tributário Postilas de Ética Controladoria Auditoria E por aí vai Matérias de exame de suficiência Manda um e-mail para Contabilidade TV Arrobaultimei.com E lá você receberá um catálogo Com as instruções E se tiver interesse Você pode estar adquirindo Tem teorias Questões comentadas Seja de concurso público Seja de exame de suficiência Vai te ajudar bastante aí Na sua empreitada E no seu conhecimento Muito obrigado Que assiste o vídeo E até a próxima Sucesso na carreira de Contador E que Deus abençoe a sua vida Pois sem Deus Não somos ninguém Aguarde o próximo vídeo Compartilhe os vídeos Nas redes sociais E passe pros amigos Conhecimento deve ser passado E é isso aí minha gente Ajude Contabilidade TV A se tornar a maior página De contabilidade do YouTube E por que não A maior página aí De informação de contabilidade Da internet brasileira Valeu galera Fui